O que é preciso fazer para que Deus esteja presente na sua vida? Olá, tudo bem? Você já se perguntou o que é preciso fazer para que Deus esteja presente na sua vida? Muitos têm buscado de um lado o outro, buscando encontrar Deus de alguma maneira. Eu te pergunto, está Deus tão distante a qual não podemos o encontrar? Na Bíblia, na sua palavra, lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, a palavra do Senhor diz assim, no versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Asarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa, Asa é um rei, e lhe disse, ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. E eis agora o grande conselho, o grande ensinamento da palavra de Deus. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. A questão aqui nesse texto deixou muito simples. Deus, Ele está disponível. Deus, Ele diz, olha rei, eu estou aqui. Ele diz, olha, eu estou aqui, agora a única coisa que vai me distanciar de você, é você mesmo. Deus está disponível a cada um de nós. Ele diz que se nós o buscarmos de todo o coração, nós iremos o encontrar. Se nós abrimos o nosso coração a Ele, Ele fará morada. Deus está muito próximo de você. Ele está aí do seu lado. Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer te abraçar, te proteger. Mas para isso Ele só precisa de uma coisa, muito simples. Seu sim. Dê o seu sim para Jesus hoje. E deixe que Deus habite em sua vida e faça grandes transformações. Deus não está longe. Ele está bem perto. Basta você pedir a sua presença e Ele se fará presente. Se puder, ore comigo, Senhor Deus. Obrigado porque a sua presença é verdadeira em nossa vida. E nesse momento, te pedimos que o Senhor faça presença em nossa vida neste dia. Que nós possamos sentir o Teu poder, a Tua mão nos ajudando. Que possamos nos achegar confiadamente a Ti a cada dia. Abençoe cada pessoa que neste momento para para ouvir a Tua palavra e orar conosco. Tomas em Tuas mãos. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Eu sei que Deus está em Seu trono de esplendor e de poder. De onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo Sua glória me envolver. Deus nunca muda. Mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça. Você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você.